Na fronteira Chico Brasileiro, lá em Foz do Iguaçu, conseguiu se reeleger numa disputa acirrada com Paulo MacDonald em Foz. Aliás, atual prefeito contra ex-prefeitos da cidade, com 41,29% dos votos. Foz do Iguaçu não tem segundo turno, portanto, já está reeleito Chico Brasileiro para ser prefeito mais uma vez por quatro anos na cidade de Foz do Iguaçu. Vamos ouvir a primeira entrevista dele aí depois da reeleição. Põe no ar. O resultado das urnas foi um reflexo das pesquisas eleitorais durante a campanha. Foi uma eleição disputada do começo ao fim, mas Chico Brasileiro se manteve à frente desde as primeiras parciais da apuração. Agora, o prefeito reeleito quer recuperar a economia de Foz do Iguaçu. A gente vai sentar agora, organizar o nosso plano de governo, um foco urgente na retomada econômica. Chico Brasileiro falou também sobre os altos casos de coronavírus na cidade e quais medidas deve tomar para evitar o avanço da doença. Nós estamos tendo um aumento, mas é fruto dessa nova realidade de aberturas, tanto de ponte, quanto de diversos segmentos, o turismo retomando. Agora, nós temos que ir buscar freando a transmissão da doença. Nós vamos ter um foco muito forte em frear a cadeia de transmissão. Foz do Iguaçu continua com o mesmo prefeito, mas ganhou um novo vice, o delegado da Polícia Civil, Francisco Sampaio. Essa é a primeira vez que ele concorreu a um cargo político. A minha primeira filiação partidária já foi um teste para cardíaco. Meu Deus do céu! E isso significa o seguinte, eu tenho uma grande responsabilidade. Eu e o meu xará temos uma grande responsabilidade. Até porque a população iguaçuense nos tratou muito bem. A nós, as nossas equipes, fomos muito bem tratados. E eu quero garantir para os senhores que eu vou fazer o máximo que eu puder para ajudar o meu xará no que tange a recuperação econômica de fósseis.